Uma discussão familiar que terminou em tragédia neste fim de semana aqui na região noroeste do estado. Um sobrinho acabou matando o próprio tio com disparos de arma de fogo. Esse fato aconteceu na cidade de Amaporã, aqui próxima à cidade de Paranavaí. A vítima, Donizete Cunha, de 42 anos, ele foi atingido com disparos de arma de fogo e o autor teria sido seu sobrinho, um homem de 31 anos, após uma discussão que aconteceu em uma confraternização familiar, uma desavença entre eles. O autor saiu do local, retornou com a espingarda e aí teria matado o próprio tio. Eu conversei com a soldada Bárbara, que é responsável pela comunicação do 8º Batalhão de Polícia Militar aqui de Paranavaí, que tem mais detalhes sobre esse caso. A PM foi solicitada por uma mulher, ela estava aparentemente muito nervosa no telefone. Ela relatou que seu marido tinha levado um tiro e estava em óbito. Após os policiais conseguirem acalmá-la para pegar todas as informações, deslocaram até o local e a vítima já havia sido encaminhada ao hospital. Nesse hospital do município foi constatado o óbito desse homem pelo médico e em contato com as pessoas que estavam na residência no momento, as testemunhas relataram que um sobrinho teria ido ao hotel local. Eles teriam tido uma discussão, já uma desavença familiar antiga que vem ocorrendo por algumas questões da própria família e esse sobrinho tinha saído do local e quando ele retornou, ele já retornou de posse de uma arma de fogo, uma espingarda, segundo as testemunhas, e desferiu esse disparo contra a vítima que chegou ao óbito dele. Infelizmente, uma desavença familiar que ocasionou tudo isso, né? Sim, já era uma coisa pelos relatos antiga, algo que já vem acontecendo há um tempo e chegou aí a fatalidade, né? Ainda, segundo informações da polícia militar, após o fato, a polícia realizou diversas diligências pela cidade, porém, ainda não conseguiu localizar o autor dos disparos que ainda está foragido. Obrigado. 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 Obrigado.